Ah, Capernicóvicos! Todo mundo aí, hein? Bom, eu terminei hoje o primeiro dia das oficinas de programação de drones com os alunos É legal, é uma coisa muito interessante, além de ser algo muito promissor Não só para quem trabalha com drones, mas para quem conserta os drones das pessoas que trabalham com drones Daí eu terminei o dia hoje e fui puxado, tá? Foi puxado, e aí agora à noite me deu um pouco de sangramento no nariz, eu estava no meio da aula Aí eu pensei até que eu estava morrendo, mas não, era apenas um pouco de fome Afinal eu fiz muita coisa, hoje eu tive que arrumar a casa, dar aula e ir na academia No meio almoço, testei drones, arrumei drone, tive que ir no correio e as aulas ainda Daí eu fui até ali e comprei umas coisas para fazer um lanchinho rápido Só um pouquinho de comida, me fazer uma boquinha? É Minha performance no final de semana na Expo Cachá, você rendeu comentários, né? Primeiro, causa o cabelo grande, aí é fácil de identificar Se eu tivesse cabelo curto, eles não saberiam quem que é o monstrão com meleteiro Daí eu saí até numa matéria de um pessoal de São Paulo São Paulo, jantou hoje de outubro de 1992 Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Vigília Pois é, vai ver na treta Aí eles mostraram lá que eu respondi Eu saí na televisão, aí o cara me mostrou Ele estava numa das aulas, ele falou Olha lá, Vitor, você está na televisão Aí os caras falando do evento da Expo Cachaça Que foi um sucesso Aí está lá atrás, eu com uma batata na mão Um espetinho, uns torresnos, cachaça e lá comendo Vem, que loucura O povo dentro fala que morto de fome é esse, velho O cara está com os braços todos ocupados de comida Que doideira Aí estão lá falando, ah, que é Expo Cachaça São um sucesso Isso vai atrair investimentos para o setor e tal E tem lá Foi parecendo um desesperado, rapaz Um louco, louco por comida Eu fui ali agora fazer, comprar um sem fazer Só uma boquinha Mas sobre essas oficinas de programação Então, nem todos os técnicos são obrigados a participar Os que forem participar E aí? Os que forem participar Terão aí muita coisa a aprender Nesses próximos dias, semanas, meses O tempo é relativo, gente Nós não podemos estabelecer um prazo Para adquirir conhecimento O prazo é até ficar bom É por isso que nós teremos as oficinas Nesses eventos futuros aí E quem se aprofundar certamente vai aprender muita coisa A respeito de programação de drones Agora sim Agora eu já consigo pensar melhor E vou dizer o que eu vou fazer Eu vou fazer uma simples boquinha Com várias comidas aqui Que eu consegui ali E Essa opcina de programação Que será feita, gente Tem certificado E Ela é extensiva Aos técnicos que são da associação Sendo alunos meus Ou não Todos receberam E quem se filiar a associação Não tem mensalidade E como eu disse antes Os técnicos filiados A associação Tem o direito a treinamentos Assim será Nessa oficina de programação de drones Minha barriguinha fica muito eufórica Quando vê comida Vai vendo, gente Temos também um bolão Bolão Mas aí Falando sério Agora Os técnicos terão Esse treinamento Na área de programação Que vai englobar tudo, né Ah, moleque Meu objetivo é que ao final Todos esses técnicos Sejam capazes de fazer Uma coisa que eu sempre soube fazer Mas eu nunca mostrei aqui no canal Olha só Nossa É claro que tudo na vida Tem prazeres E partes ruins, né A parte ruim É a gente ter que se esforçar Para fazer alguma coisa A parte boa É o quanto a gente consegue Ficar bom Depois de ter se esforçado muito Essa é a parte mais legal do curso Porque É realmente impossível Que esses marmotas Que ficam pegando material de alunos Consigam aprender alguma coisa Porque é praticamente tudo Olhar ao vivão Ensinando ponto a ponto Para cada aluno E esses Panacas De algum grupo Que ficam cortejando alunos Querendo pegar material Por baixo do pano Essa é a parte Em que eles realmente Percebem Que tudo que fizeram até agora Foi em vão Porque eu conheço Até esse momento de curso Cada um dos técnicos Eu sei Como eles vão internalizar Essa parte de programação E esse é o diferencial Do meu curso E é por isso que lá atrás Eu falei Que é perda de tempo Esses espertalhões Divulgarem material Do meu curso Em grupos E só tem o esperto Que tem o bobo Quem adquiriu Foi o bobo É Uhum Uhum Um Uhum Obrigado.